Bom dia, Ediguinho. Vou falar pra Cláudia aí. Parabéns, hein, Cláudia. Conseguiu casar? Vai conseguir casar, né, cara? Pra quem tinha o apelido na infância aí de unha do cão, pereba do capeta, conseguir casar? Pô, tá de parabéns mesmo. Vai pra lá, Vudu. Vai casar nada. Quem te quer, ó. Vai pra lá, Vudu.